Fala pessoal, tudo bem? E aí, você é músico ou audiófilo ou é os dois e também quer ter um fone que une esses dois mundos? Eu quero apresentar pra vocês K-Bear KB06, um fone que une esses dois mundos. Então vem comigo aqui, eu quero te mostrar um fone pequenininho, mas que ele tem uma sonoridade gigante. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Oliveira, essa página aqui é o Amazing Bases Brasil. Aqui no YouTube a gente fala sobre fones de ouvido e lá no Instagram a gente fala sobre esse bichinho aqui, sobre baixo. Então entra lá, amazing.bases no Instagram, que lá tem as maiores marcas do mundo, mais de 360 marcas, você vai conhecer lá no Amazing Bases. Se é a primeira vez que você está assistindo algum vídeo meu, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, deixa um curtir aqui no vídeo, comenta se você tem esse fone aqui e quer fazer algum comentário específico sobre ele. Deixa um comentário aqui que sempre vai ajudar a galera que tem alguma dúvida sobre ele. Antes de dar detalhes sobre o fone, esse vídeo aqui é um dos vídeos mais complicados que aconteceu pra mim fazer. Eu ia gravar primeiramente ele lá na cidade do Sorocaba, quando eu estava no Brasil, visitando a loja da SGT. Aqui, essa loja do instrumento, a Custom Shop, que está hoje localizado em Sorocaba. E aí na correria lá, gravando outras coisas pra eles, pro meu canal em espanhol, acabei não conseguindo. Depois, gravei no Brasil, nos últimos dias, teve um problema no áudio, em que não foi conectado bem o microfone, então ele fica cortando e aí às vezes funciona, às vezes não funciona, então não tem como colocar um vídeo assim. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar pra vocês um fone aqui, ó, que é bem pic... Terceira tentativa, eu ia gravar esse vídeo aqui e falei, não, vamos agora gravar num lugar muito bom, aqui em Buenos Aires, em frente ao Luna Park, que é um centro de eventos icônicos da América Latina. Tem Dream Theater, que tem DVD gravado lá, várias bandas, principais bandas, quando passam pela Argentina, né, as bandas, essas turnês mundiais, a maioria delas se apresenta lá no Luna Park. E o que aconteceu? Previsão de chuva pelos próximos cinco dias. Então, sobrou pra gravar aqui desde casa mesmo, então, o que importa é o conteúdo que eu vou passar pra vocês. Já tinha gravado, mas volto aqui a refazer esse vídeo e espero que você goste, então, por gentileza, deixa um curtir aqui, porque isso vai me ajudar muito, porque está sendo difícil fazer esse vídeo pra vocês aqui. Esse fone, ele está disponível pra venda, ok, que eu fiz o teste lá no Brasil, aqui não, né, eu já voltei na Argentina, se você entra pela primeira vez aqui, eu moro na Argentina, estava no Brasil, levei esses fones pra fazer essa revisão lá, então, como eu já tinha gravado o vídeo, acabei deixando lá pra poder vender e trazer mais fones aqui. Só que eu não contava com esse problema no áudio, que no momento eu nem acabei nem vendo, porque já era o último dia. Então, caso você queira, eu vou te passar esse fone com o mesmo valor, com o mesmo desconto que eu já vou falar pra vocês aqui que tem. Entra em contato comigo aqui nesse número que está aqui embaixo e a gente conversa, eu te passo esse fone no mesmo valor que eu paguei. Eu adquiri esse fone pela loja da Ruiz, ele me deu um desconto especial e eles também me prometeram que esse desconto especial eles passariam pra vocês. Então, aqui no final do vídeo, eu vou deixar um instrutivo pra vocês, caso vocês não viram nenhum vídeo anterior meu, que eu falo como conceder esse desconto especial do Amazing Bases nessas lojas do AliExpress. Então, no final do vídeo, eu deixo esse instrutivo aqui pra você. No momento em que você fazer essa compra, você vai conseguir esse desconto. Hoje ele está por volta de 25 dólares, que seria mais ou menos 130, 140 reais. Então, com esse desconto que você vai conseguir, você já consegue baixar aí uns 20, 25 reais, já é um desconto bastante legal. Então, com certeza, isso já vai te ajudar bastante. Como eu não estou com o fone aqui, eu vou deixar passando algumas imagens da gravação que eu estava com o fone. Assim, você tem mais ou menos uma ideia de como ele é. Ele tem um detalhe na frente, que é um respirador do drive. Assim também, ele tem dois furos na parte interna. Que ele é um respirador, mas só que ele não deixa vazar o som. É apenas um respirador para que o drive, como é um drive dinâmico, ele possa se mover da melhor forma possível. Os cabos e as pontas é como se você tivesse pegado um fone da caseira. Geralmente, os músicos, né, você precisa de um slider. Eu estou com o fone aqui, o TRNSTM na mão, com o cabo da KZ. Mas o que eu sempre faço, esse araminho aqui que vem no fone, enrolando o cabo, o que eu faço? Eu corto ele e coloco ele aqui. Então, é o momento de tocar, quando você passa ele por trás do ouvido. Você usa esse aqui como slider e ele acaba ficando até melhor que muitos sliders. Porque se você quiser que prenda bem, você dá uma apertada nele aqui e fica muito difícil de correr. Então, ele vai prender muito bem o cabo. Essas são as gambiarras da vida e que, às vezes, é bem útil. Segundo informações que eu li e também até foi noticiado pelo canal Viver Digital e alguns outros canais também, que esse fone, ele foi desenvolvido pela KBR, porém, ele foi feito na fábrica da caseira. Acontece muito com outras marcas, né, que você tem... Acontece com o carro também. Aqui na Argentina tem um carro que se chama Fon da Suzuki, que é o Celta. A Captiva, que também tem outro nome, é o mesmo desenho, só que é pela Suzuki e não pela Chevrolet. E isso acontece em várias marcas. Então, ele foi desenvolvido pela KBR, mas foi feito na fábrica da caseira, na província de Guangdong, lá na China. Quanto à sonoridade do fone, eu digo que ele é um fone neutro bombado. Vou dizer o que é. Ele tem uma sonoridade bastante neutra, só que um pouquinho mais elevada. Então, em vez de ele ser aqui mais plano, ele tem um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de médio, um pouquinho mais de agudo. Então, ele está ali, em vez de uns 50%, ele está nos 60%. Ele tem o subgrave bastante presente, os graves também são graves fortes, não é um fone com aquela sonoridade neutra, ele tem a presença. Os médios um pouquinho mais recuado e os agudos ali um pouquinho mais acima. Então, ele tem uma leve curvatura em V, não é aquele V tradicional, ele tem uma leve descida, mas ele está ali muito presente, principalmente as frequências médias, né? Que algum desses fones em V ele não tem, nesse caso aqui sim. Isso ele dá um som no stage grande, não é um som no stage pequeno, ele é um som no stage bastante grande e também uma imagem bem detalhada. Quando você usa ele com memória e fone, e até se você é músico, é interessante você usar ele com memória e fone, porque ele vai isolar melhor o som e ele vai te entregar melhores graves e melhores agudos, ok? Ele não vai te incrementar, eu já falei isso no vídeo anterior, ele não incrementa, ele apenas isola o som que vem de fora, então você consegue ouvir todo esse som que esse fone está entregando. Eu já tinha testado esse fone em 2019, mas eu resolvi trazer ele novamente aqui agora com o canal, porque ele é um fone especial para quem canta e para quem toca, ou seja, para músicos que usa como referência. Porque o que acontece é o seguinte, até hoje de manhã eu estava conversando aqui num grupo que eu faço parte do grupo do canal Cutbox, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês aqui, entra lá e fala, vim pela Amazing Bases. Que até um integrante lá estava falando sobre a questão de alguns fones, né? Que ele usa para teclado e para guitarra. Às vezes ele toca teclado, às vezes ele toca guitarra. E o fone que ele usa, quando ele toca com piano vai muito bem, mas quando ele vai tocar com guitarra sobra um pouco de grave, sobra um pouco de agudo. Então, por isso que esse fone aqui, ele é muito bom para músicos, porque ele não vai faltar e também não vai sobrar. E esse neutro, um pouquinho mais acima, ele é bom por causa que ele dá uma força, ele dá uma agressividade um pouco mais no som. Porque às vezes você também ouvir, principalmente, no caso eu que toco baixo, você ouvir com o fone, aquele fone magro, que a gente fala assim, você está ouvindo, mas você não sente aquela pressão sonora. Você está ouvindo, às vezes, com muito volume maior, você não sente. Então, você precisa de incrementar um pouquinho mais no fone, que aí ele vai chegar legal. E ele também não vai interferir na equalização que você está mandando. Porque você, quando pega, por exemplo, o fone que tem muito grave, eu vou usar um exemplo aqui, que eu usei este dia passado, para testar, que foi o Semfer KP520. Vai vir uma review falando sobre ele, que ele é um fone com muitos graves. Então, por exemplo, para esse fone, eu fui usar com baixo, né, para testar, e era muito grave. Então, o que acontece? Eu falo, não, tem muito grave, o que eu vou fazer é diminuir o grave. Porém, lá na frente, eu estou mandando um som sem grave, porque eu estou usando como referência esse fone. Então, é ideal, quando você vai usar como monitor, usar um fone que ele não tenha muito médio, muito agudo, ou muito grave, para que você possa entregar um som mais real possível. E esse fone, ele serve para audiófilos? Sim, com certeza. Eu testei esse fone aqui junto com alguns, com os outros, né, que eu recebi. Creio que foram nove fones. A princípio, você coloca e vai testando. Grave, médio, agudo. Eu coloquei, acho que foi o primeiro que eu deixei tocar uma música inteira nele. Porque ele tem uma sonoridade muito agradável. Ele não falta, mas ele também não sobra. Então, você quer grave? Tem. Quer subgrave? Tem. Quer médio? Tem médio. Quer agudo? Tem agudo. Tá sobrando? Não tá. Tá faltando? Também não tá. Então, ele tá sempre ali na medida correta. É um fone para você usar no dia a dia? Sim, totalmente. Ele é um fone pequeno. Ele é um fone que encaixa muito bem no ouvido. Então, se você é músico ou audiófilo, ele vai funcionar muito bem. Então, é isso. Por fim, saiu o vídeo. Dessa vez, se você tá assistindo, é porque eu consegui gravar esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo específico falando de vários fones para músicos, exclusivo para músicos. Mas eu tô preparando ainda, porque eu estou falando com algumas marcas que fazem fones profissionais. Porque eu também quero colocar essas informações para vocês aqui. Então, segura lá que já vem. Só queria mostrar aqui, ó. Minha correia personalizada. Amazing Bases aqui. Que foi feita por uma marca aqui da Argentina que chama MGL Straps. Vou deixar aqui o link do Instagram. Eles mandam para o Brasil também. Fazem personalizados. E muito legal. Branco aqui para combinar com o... Ha! Vamos lá. Eu vou estar passando aqui desde o celular, porque sempre do celular existem alguns descontos a mais do que com o computador. Então, colocando como comprar. Vou escolher uma cor aleatória, né? Mas aí você escolhe qual que você mais quer. Se você já tá com ele no carrinho, tudo bem. E aqui é onde que você vai estar fazendo algo. Você vai selecionar a forma de pagamento e você vai colocar aqui outros pagamentos. Quando você gera outro pagamento, você clica em fazer pedido. E ele vai voltar novamente a opção de pagamento. Nesse caso, você fecha tudo e abre novamente. Quando você abrir, você vai ver aqui que tem um pedido aguardando. Então, aí quando você entra nesse pedido que está aguardando, você entra nele aqui. Nesse pedido. E coloca aqui, é contate o vendedor. E aqui, quando você contacta o vendedor, aí você vai falar. Eu vou deixar o texto para vocês. E colocar olá amigos e... E algumas coisas mais. Quando você mandar, ele vai ajustar esse preço. No meu caso aqui tá aparecendo 26 dólares, né? Ele vai aparecer com o valor, com o desconto. Então, vai aparecer em vez de 26, vai aparecer 24, 23 dólares. Aí, eles já vão dizer. Já está com o desconto. Uma vez feito esse desconto, você entra novamente no pedido, né? Que vai estar aparecendo aqui. E aí, sim, em vez de 150, o que está aparecendo para mim aqui agora, né? Ele vai aparecer um valor com o desconto lá. 120, 110, ou o que seja menos. E aí, você efetua o pagamento com o seu candidato de crédito. Essa é a maneira para você conseguir esse desconto especial que eles estão dando para a gente aqui. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se você ainda não se inscreveu, gostou do vídeo? Então, se inscreve aqui. Deixa um curtir. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.